Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos da neurocientista Lara Boyd. Então, bora começar. Nas palavras dela... Sabemos que o cérebro muda em um ritmo alucinante e muito do que pensávamos saber e conhecer sobre o cérebro acabou se mostrando falso ou incompleto. Mas alguns desses equívocos são mais óbvios do que outros. Um bom exemplo é que costumávamos acreditar que, após a infância, o cérebro não podia mudar. Mas o fato é que isso estava longe de ser verdade. Da mesma forma, uma outra crença sobre o cérebro é que só usamos partes dele num dado momento e que ele fica desativado quando não estamos fazendo nada. O que também não é verdade. Pois mesmo quando estamos descansando, sem pensar em nada, o cérebro continua extremamente ativo. Foram os avanços na tecnologia, como a ressonância magnética, que nos permitiram fazer essas e outras descobertas importantes. E talvez a descoberta mais interessante e transformadora é o fato de que toda vez que aprendemos uma nova informação ou habilidade, o cérebro muda. É algo que chamamos de neuroplasticidade. Há 25 anos, acreditava-se que, após a puberdade, as únicas mudanças que ocorriam no cérebro eram negativas, como a perda de células cerebrais com a idade e o efeito colateral de lesões, como o AVC. Mas tempos depois, os estudos começaram a indicar níveis extraordinários de reorganização no cérebro adulto, mostrando que todos os nossos comportamentos mudam o cérebro e que essas mudanças não são limitadas pela idade, o que é uma ótima notícia. Um fato muito importante é que a reorganização cerebral ajuda na recuperação de lesões cerebrais. E o segredo para cada uma dessas mudanças é a neuroplasticidade, a qual funciona da seguinte forma. O cérebro pode mudar de três maneiras básicas para promover a aprendizagem. E a primeira delas é química. Veja, o cérebro funciona, na verdade, por meio da transferência de sinais químicos entre células cerebrais chamadas de neurônios, que desencadeiam uma série de ações e reações. E para promover a aprendizagem, o cérebro pode aumentar a quantidade ou as concentrações desses sinais químicos que ocorrem entre os neurônios. Como essa mudança pode ocorrer rapidamente, ela dá suporte à memória de curto prazo ou a melhoria a curto prazo no desempenho de uma habilidade motora. A segunda maneira que o cérebro pode mudar para promover a aprendizagem é pela alteração de sua própria estrutura. Olha só, durante a aprendizagem, o cérebro pode mudar as ligações entre os neurônios, o que significa que a estrutura do cérebro está mudando. E isso é um processo que leva um pouco mais de tempo, pois essas mudanças estão associadas à memória de longo prazo de uma habilidade motora. Além disso, esses processos interagem entre si. Vou dar um exemplo de como isso acontece. Todos nós já tentamos aprender uma nova habilidade motora, seja ela aprender a tocar piano, dirigir ou fazer malabarismo. E quando fazemos isso, algo inusitado acontece. Nós temos a sensação de estar melhorando cada vez mais em uma única sessão de treino, mas quando retomamos a prática no dia seguinte, sentimos que todo o progresso que tivemos no dia anterior foi perdido. O que aconteceu foi que, a curto prazo, seu cérebro até conseguiu aumentar os sinais químicos entre os neurônios. Mas por algum motivo, essas mudanças não levaram às alterações estruturais necessárias para consolidar as memórias de longo prazo. Lembre-se, as memórias de longo prazo levam tempo. Então, o que vemos a curto prazo não reflete a aprendizagem. São na realidade as mudanças físicas que apoiam as memórias de longo prazo. Por outro lado, são as mudanças químicas que promovem as memórias de curto prazo. As mudanças estruturais também podem levar a redes integradas de regiões cerebrais que funcionam em conjunto para promover a aprendizagem. Além disso, elas também podem levar a certas regiões cerebrais importantes para comportamentos muito específicos, seja para mudar essa estrutura ou expandi-la. Então, aqui vão alguns exemplos. As pessoas que leem braile têm zonas sensoriais no cérebro bem maiores para as mãos do que aqueles que não leem braile. E da mesma forma, a região motora da sua mão dominante, que fica no lado esquerdo, caso seja destro, é maior do que a do outro lado. Alguns estudos indicam que os taxistas londrinos, que têm de memorizar um mapa de Londres para conseguir sua licença, têm as regiões que são dedicadas a memórias espaciais bem maiores que a média das pessoas. Bom, a última maneira que o seu cérebro tem de mudar para promover a aprendizagem é pela alteração de sua própria função. Funciona assim. Conforme usamos uma região cerebral, ela se torna cada vez mais estimulante e fácil de usar novamente. E como o seu cérebro tem áreas que aumentam sua excitabilidade, ele muda como e quando são ativadas. Com a aprendizagem, vemos que redes inteiras de atividade cerebral estão mudando constantemente. Portanto, a neuroplasticidade é apoiada por mudanças químicas, estruturais e funcionais, as quais ocorrem em todo o cérebro. Essas mudanças até podem ocorrer de modo independente umas das outras, mas geralmente ocorrem em conjunto. Juntas, elas promovem a aprendizagem e, novamente, elas ocorrem o tempo todo. Bem, até aqui já deu pra você entender como o cérebro é incrivelmente neuroplástico. Mas o problema é que agora isso pode te gerar uma série de perguntas, como Por que não conseguimos aprender qualquer coisa com facilidade? Por que nossos filhos, às vezes, fracassam na escola? Por que tendemos a esquecer as coisas à medida que envelhecemos? E por que as pessoas não se recuperam totalmente de lesões cerebrais? Ou seja, o que limita e facilita a neuroplasticidade? Bom, é exatamente sobre isso que estudo. Eu estudo a maneira específica como ela se relaciona com a recuperação após um AVC. Veja, o AVC deixou de ser a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos e passou a ser a quarta. Parece uma ótima notícia, não é mesmo? Só que, na verdade, o número de pessoas que sofreram AVC não diminuiu. Só temos melhores meios de manter as pessoas vivas após um grave AVC. O fato é que é muito difícil ajudar o cérebro a se recuperar de um AVC. E, sinceramente, nós temos fracassado no desenvolvimento de métodos eficazes de reabilitação. O resultado disso é que o AVC é hoje a principal causa de invalidez a longo prazo em adultos no mundo. Isso quer dizer que as pessoas que estão sofrendo AVC são mais novas e tendem a viver mais tempo com esse problema. Tanto que algumas pesquisas indicam que a qualidade de vida em termos de saúde dos canadenses com AVC diminuiu drasticamente. Portanto, está muito claro que precisamos fazer avanços para ajudar as pessoas a se recuperarem de um AVC, que, diga-se de passagem, é um problema social enorme e que não estamos conseguindo resolver. Mas, e aí? O que pode ser feito? Bom, ao estudarmos o cérebro após um AVC, uma coisa ficou absolutamente clara. O principal causador de mudança neuroplástica no cérebro é o comportamento. Afinal, não existe uma droga que possa ser tomada para causar a neuroplasticidade. Portanto, nada é mais eficaz do que a prática para nos ajudar a aprender alguma coisa. Então sim, se quiser aprender algo, você vai ter que trabalhar em cima disso. Uma outra coisa interessante que minha pesquisa mostrou foi que quanto maior a dificuldade e o esforço durante a prática, maior é a mudança estrutural no cérebro e, consequentemente, maior é a aprendizagem. O problema é que a neuroplasticidade pode funcionar de duas maneiras. Ela pode ser positiva, nos levando a aprender algo novo ou a aperfeiçoarmos uma habilidade motora. Por outro lado, ela também pode ser negativa, pois é através dela que ficamos viciados em drogas, que esquecemos coisas que aprendemos ou que desenvolvemos alguma dor crônica. Então o cérebro é extremamente plástico e é modelado estrutural e funcionalmente não só por tudo o que fazemos, como também por tudo o que não fazemos. A segunda lição que aprendemos sobre o cérebro é que não há uma abordagem universal quando se trata de aprendizagem. Isso significa que não há, necessariamente, uma fórmula para aprender. Até mesmo a ideia de que são necessárias 10 mil horas de prática para se dominar uma habilidade pode haver exceções, pois para algumas pessoas vai exigir mais tempo, enquanto que para outras pode exigir menos. A estrutura do nosso cérebro plástico é muito exclusiva para que haja uma única intervenção que funcionará da mesma forma para todos. Essa compreensão nos forçou a considerar algo chamado medicina personalizada. É a ideia de que, para otimizar os resultados, cada indivíduo requer sua própria intervenção. os comportamentos que você tem no dia a dia são extremamente importantes, pois cada um deles muda o seu cérebro. E eu acredito que temos de considerar não só a medicina personalizada, mas também a aprendizagem personalizada. A exclusividade do nosso cérebro vai nos afetar de qualquer forma, quer sejamos alunos ou professores. E essa ideia nos ajuda a entender por que algumas crianças se dão tão bem em ambientes educativos tradicionais e outras não, por que alguns de nós conseguem aprender idiomas com facilidade, ou por que algumas pessoas conseguem se destacar em vários esportes. Quando o dia de hoje terminar, os cérebros de todas as pessoas não serão mais os mesmos de quando elas estavam tomando café pela manhã, pois eles terão mudado, e cada um terá mudado de forma diferente. Compreender essas diferenças, esses padrões individuais e essas mudanças vai permitir o próximo grande avanço na neurociência, vai nos permitir desenvolver intervenções novas e mais eficazes e fomentar associações entre alunos e professores e pacientes e intervenções. Mas isso não se aplica somente à recuperação de um AVC. Isso se aplica a cada um de nós enquanto pais, líderes, professores e alunos. Então, estude como e o que você aprende melhor. Repita os comportamentos que são saudáveis para seu cérebro e elimine os comportamentos e os hábitos que não são. Além disso, pratique, pois a aprendizagem se trata de fazer o trabalho e o esforço que seu cérebro precisa. No entanto, saiba que as melhores estratégias vão variar entre cada pessoa. Elas vão, inclusive, variar para uma mesma pessoa. Então, por exemplo, para você, aprender música pode ser algo muito fácil, mas aprender a andar de skate pode ser bem mais difícil. Por fim, eu espero profundamente que você saia daqui com uma nova compreensão de como o seu cérebro é extraordinário e de como nós e nosso cérebro plástico somos constantemente modelados pelo mundo. Compreenda que tudo o que fazemos, tudo o que encontramos e vivenciamos muda nosso cérebro. Pode ser para melhor, mas também pode ser para pior. Então, a partir de agora, está em suas mãos começar a construir o cérebro que você de fato deseja. bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima. e até a próxima. E aí